Hoje, o nosso programa é fácil de perceber, é a Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica União-Rentulense. Hoje, é quase como um regresso às origens, portanto não foi muito longe daqui que a coletividade deu os primeiros passos. Este ano também estamos a celebrar os 150 anos da Sociedade Filarmónica União-Rentulense e é de facto com muito orgulho que apresento a Banda hoje nas festas populares da Freguesia de Arrentela aqui na Torre da Marinha. Sem mais demoras, vou chamar então o maestro da Banda, o Sr. Luís Moreira. Passo a favor. Aplausos 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 Música 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 produtos, esta é a Banda da Arrendela que está a comunicar os seus filhos. Fizemos música há 150 anos. Também há 150 anos ensinamos música na Sociedade Filarmónica União Abreuense a todos aqueles que estejam dispostos a aprender e que estejam dispostos a fazer parte de um grupamento como este. Como tal, como apresentado deste trabalho de há 150 anos para cá, temos hoje aqui em cima do palco uma estreia, um músico que sai hoje das escolas de música e dá hoje o seu primeiro contributo oficialmente na Banda da Arrendela, que é o Gonçalo, que está ali. Para além do Gonçalo, temos aqui mais alguns elementos que se estrearam há muito pouco tempo, que já fizeram alguns serviços com a Banda, mas é hoje a primeira vez que se apresentam em concerto aqui na Arrendela e vou pedir a eles. Espero que não me esqueces nenhum. Temos ali a Laura. A Vitória. A Vitória. A Caterina. Espero que o contributo deles aqui na Banda da Arrentela seja o mais longo possível e deixo também um convite, nós vamos terminar agora o nosso concerto com a Marcha da Arrentela. Para todos aqueles que nos conhecem e que sabem do que é que eu estou a falar, não é surpresa nenhuma e não é preciso estar a explicar o que é que eu estou a falar. Para aqueles que ainda não conhecem ou não sabem do que é que eu estou a falar, fico ao convite para virem até à União Argento Lento, para se inscreverem na nossa escola de música, para nos seguirem nas redes sociais. A porta está sempre aberta, são sempre bem-vindos e, finalmente, muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos aqui a trabalhar sempre, 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 com a fecha de direção. Muito obrigado. Música 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 Música